EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada? Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Destiny, mais ou menos. Tem a ver com Destiny, tem a ver com a Band. Mas beleza, vamos aqui. O vídeo hoje vai ser um pouco diferente para vocês. Que é falando sobre o terremoto aqui de Nepal. Não aqui, porque eu não moro em Nepal, mas enfim. Que é uma iniciativa que a Band teve aí de ajudar lá o pessoal do terremoto, beleza? Quem mandou isso aqui pelo Twitter aqui foi o Matheus. Vou deixar aí para vocês dar uma olhadinha. Matheus, hashtag TeamDPP. Ele colocou assim, por favor, faz um vídeo sobre isso para ajudar as pessoas do Nepal. E ainda tem a ver com Destiny, beleza? Aí ele me passou o link, belezinho? Entrei lá no link dos caras. E aparentemente aqui, não sei se é um fórum isso daqui ou se é um site, enfim. Estava só anunciando sobre isso que a Band está fazendo. E está mesmo, porque eu entrei no site da Band. Mas enfim, vamos aqui ler a nota que o rapaz publicou lá, beleza? Band está vendendo camisetas, emblemas e tonalizadores para apoiar ajudas ao Nepal. Quem postou isso aqui foi o Ravi Nuslock, beleza? E vamos ver abaixo aqui, ó. A desenvolvedora Band está se unindo à causa de erguer dinheiro para auxiliar Nepal. Em seu longo tempo de reconstrução, após ser devastado por um terremoto onde deixou centenas de mortos e mais pessoas feridas ainda, o estúdio está apelando para jogadores, oferecendo uma camiseta exclusiva e um emblema e tonalizador. A Band anuncia... Eu vou deixar até aí para vocês como que é a camiseta e o emblema e o tonalizador para vocês darem uma olhada. E continuando aqui, vamos lá. A Band está anunciando a pré-venda para camisetas de ajudão Nepal na sua loja pelo preço de 24,99 dólares, beleza? Compradores vão receber o tonalizador e um emblema personalizado que a Band diz que estão atualmente trabalhando neles. As camisetas são esperadas para serem entregues a partir de junho, com as recompensas dentro do jogo. Pré-vendas ficarão abertas até o dia 24 de maio, até as 11h59. Agora eu vou estar falando sobre o terremoto. Um terremoto com magnitude de 7,8 atingiu a área em volta de Katmandu, no Nepal, no dia 25 de abril, matando 5.489 pessoas e deixando mais de 11 mil feridas. de acordo com os oficiais napalenses. Nepalenses, acho que é isso. Beleza? O vídeo que eu gostaria de fazer para vocês é esse aqui, mas para anunciar aí, vocês podem... Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês dar uma olhada tanto nesse site, ele é melhor que eu, enfim... É fórum? Não sei o que é isso daqui. E também o link aí, lá da loja da Band mesmo. Tipo, é no site, vocês podem ir pelo site da Band. Vai estar lá embaixo, do lado esquerdo, depois dos glimores, vai colocar mais lá. E vai ter seu store. Aí se você entra, vai estar vindo na camiseta lá mesmo, entendeu? No site da Band. E é muito bacana essa iniciativa aí de estar ajudando. Beleza? E cobrindo a camiseta, como vocês viram, vocês vão ganhar um emblema atualizador exclusivo, que vai estar disponível em junho. Beleza? Bom, o vídeo foi isso daqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradecer ao Matheus aí a iniciativa também de falar para mim sobre isso. E, bom, espalhem a palavra aí. E falem para todo mundo aí, que é bem bacana essa iniciativa para ajudar o pessoal. Beleza? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like ali, por favor, e se inscreva no canal. Beleza? Valeu, falou e fui!